Essa é uma apresentação resumida da ferramenta que a gente desenvolveu para o hackathon da Huawei durante os últimos meses, que rendeu a gente o segundo lugar na competição. Então, qual o problema que escolhemos resolver? Inicialmente, a gente começou discutindo os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU. Após explorar algumas ideias, a gente convergiu em atacar o objetivo 4, a educação de qualidade. Com esse objetivo em mente, começamos a procurar no portal de dados abertos do Brasil por datasets nesse contexto dos sistemas de educação pública do país. Em pouco tempo, a gente achou o conjunto de licitações da UFPE, a nossa universidade mesmo, e começamos a observar o que poderia ser extraído lá. E o que descobrimos foi um grande problema para a administração pública do Brasil, como a gente vai ver a seguir. Finalmente, nosso problema. De acordo com a Corte Federal de Auditoria no Brasil, mais de 450 mil sinais de irregularidade foram identificados em bancos de dados dos sistemas de informação administrados por 18 organizações públicas diferentes. Esses sinais, referentes ao período compreendido entre 2012 e 2018, envolveram recursos na ordem de mais de 7 bilhões de dólares. Esse problema, enfrentado pela administração, envolve essas licitações públicas. Então, desde simples atrasos, ineficiências no processo burocrático, até fraude. Esses empecilhos podem ser atribuídos à falta de especialista treinado e ferramentas especializadas para processar essa quantidade tão rica de dados. Mas, em resumo, os processos que ocorrem no contexto das licitações públicas são pouco transparentes e tendem a consumir bastante tempo. Mas, então, como a gente poderia, possivelmente, resolver esse problema tão grande? Bom, a gente pode tentar, né? E foi com essa atitude positiva que a gente desenvolveu o Despro. O Despro é uma ferramenta que visa carregar informações de processos automaticamente, mostrar novos desenvolvimentos através do sistema de grafos também. Então, nas nossas mentes, para essa ferramenta ser realmente útil, ela precisaria dessas features. A informação deve ser armazenada para análises futuras. Após carregar os dados, os processos descobertos são mostrados de uma maneira interativa e intuitiva, permitindo que especialistas e oficiais analisem o grafo de maneira mais fácil, né? Em busca de possíveis gargalos ou desvios dos processos desejados. Então, algo bem mais simples, aí, realmente, de suporte à decisão total. Então, para melhorar ainda mais essas análises dos usuários, opções de filtragem também seriam bem-vindas, permitindo que os usuários restringam o escopo dos dados sendo analisados, por fatores como intervalos de datas, outros critérios relevantes. Então, como é que o Despro pode ajudar uma organização? Com essa nossa ferramenta, a análise dos processos descobertos através dos dados baseados em eventos seria simples e efetiva, promovendo o suporte à decisão necessário para ocasionar mudanças e transformações, através das pessoas que estão em posições administrativas e que detêm o conhecimento para extrair os insights significativos, né? Outro ponto importante é a expansibilidade. Então, dado o esqueleto base da nossa aplicação, é um processo bem simples, objetivo guinar esses específicos dela para cada usuário pagante. Então, daria para fazer um Despro um pouco mais específico, um pouco mais tunado para cada organização, sem muito trabalho extra. Essa aqui é a TechStack, que foi usada lá durante o Hackathon. Dá para perceber que é uma ferramenta bem redondinha. A gente precisou de várias expertise aí para desenvolver todos os módulos, front-end, back-end, banco de dados, DevOps. Mas isso aqui não é muito relevante para a disciplina, eu acho. Então, a ferramenta foi desenvolvida, né? Até um bom ponto. Pode ser aplicada para uma gama de organizações, não só aquelas do contexto inicial de licitações públicas, por causa da feature de mapeamento no momento do upload dos dados. No momento, essas são as funcionalidades desenvolvidas e testadas, que consideramos necessárias para a nossa visão do Despro como MVP. Então, carregamento automático de dados, através de um serviço de mensageria, no caso a gente usou o RabbitMQ, e o tratamento dos conteúdos em um event log. Carregamento manual dos dados, através de um arquivo .csv, e também tratamento de conteúdos, assim como no .acima. Armazenamento dos dados tratados, para futuras análises recorrentes. Descobrimento de processos através da event log, incluindo a atualização dos resultados com dados recentes do streaming. Visualização dos processos descobertos, destacando gargalos da eficiência. Filtragem dos dados armazenados. E o download dos gráficos gerados, dos artefatos lá, como arquivos de imagem, para poder ser usado em outros relatórios. Então, para fechar aqui, nesse ciclo de Tech Talk, vamos ver uma demonstração rápida da ferramenta funcionando. Agora seria uma parte que abordamos o potencial de mercado da ferramenta, mas eu resumi uma visão mais geral acerca do tópico da disciplina. Mineração de processo é uma área bem nova, está em crescimento. É como se fosse uma interseção entre ciência de dados e ciência de processo. Então, como a gente pode ver no gráfico, um produto como esse pode aterrissar em um solo bastante fértil e rapidamente ganhar a parcela de mercado nesse espaço. Apesar de ser muito difícil determinar o tamanho real da influência do mercado, já que é uma área quase que intocada, toda empresa e organização que possuir dados baseados em eventos, de forma de login automático, por exemplo, pode usar esse tipo de produto para acompanhar e melhorar os seus processos. Descobrir áreas que estão precisando de automação, talvez precisando de uma atenção de um gestor mais do que outras áreas, as conclusões que dá para tirar com esse tipo de ferramenta são muitas. Então, para finalizar a apresentação, eu vou ficar disponível para responder qualquer dúvida que tenha surgido. Então, eu vou ficar disponível para responder qualquer dúvida.